Fala o que passou, digo que acabou, mas dentro de mim nada mudou. Banda Universitária Fala o que esqueci, mas não é bem assim, tem muito de nós aqui dentro de mim. A explosão passou Fala o que passou, diz que acabou, mas dentro de ti nada mudou. Fala o que esqueceu, que não quer me ver, tem muito de nós aí dentro de você. Segue a vida com outro pensando em mim Sigo com outra na vida pensando em ti Saiba que eu te quero, eu morro de saudade, sem você aqui Morro de saudade, sem você aqui Fala o que passou, digo que acabou, mas dentro de mim nada mudou. Fala o que esqueci, mas não é bem assim, tem muito de nós aqui dentro de mim. Fala o que passou, diz que acabou, mas dentro de ti nada mudou. Fala o que passou, diz que acabou, mas dentro de mim nada mudou. Fala o que esqueceu, que não quer me ver, tem muito de nós aí dentro de você. Segue a vida com outro pensando em mim Segue a vida com outro pensando em mim Sigo com outra na vida pensando em ti Saiba que eu te quero, eu morro de saudade, sem você aqui 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 Morro de saudade, sem você aqui